O seguinte poema vai ser reclamado por mim, pela barba e por aí de outros. A árvore, cujo autor é? A roupa rueda serrana. A árvore, criança, a árvore merece a nossa estima sincera. Dá frutos todos no matão e flores na primavera. Nunca maltrate-se uma árvore, a quem tudo nós devemos, desde a madeira da porta ao lápis fogos que devemos. Na sombra da árvore, amiga, pensa bem o teu destino, pois dela foi feito o teu berço pequenino. Muito bem. Muito bem. Vou apresentar outro poema, escrito por todos os alunos da nossa turma. A primavera a chegar. A primavera a chegar. Árvores a dançar. Passarinhos a voar. Rochinais a cantar. Moinhos a trabalhar. Frutos a nascer, rios a correr, é a natureza a crescer. Vou-te clamar também, outro poema, feito por todos os alunos da nossa turma. A primavera linda. A primavera linda. O vento a soprar levemente. As pessoas a abrir. Os passarinhos a cantar do ar. O sol do céu a brilhar. As pessoas mais sorridentes. E a natureza a renascer maravilhosa. Aqui fica o nosso apelo. Não é relisco ao chão. Despertem a natureza e o ambiente. E este foi o trabalho que foi possível fazer-se nesta sexta-feira até hoje. E acabou. Parabéns. Muito bem, parabéns. Muito bem. Na primavera a noite é bela. Dá para ir à praia ou não? Sinto o cheiro da canela e voo como um balão. A primavera vejo sempre a vera. Também vejo as minhas luzes. A vera está sempre bela e cheira sempre a flores.